Sepulcro vazio, Maria chorando, a pedra removida, o lençol de linho, no jardim do silêncio, soluços ouviram, Maria reclama, o corpo do mestre, pergunta ao jardineiro, onde o puseram, ele responde, Maria não chores, vivo estou, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, as lágrimas descem, as mãos se estendem, o mestre lhe diz, não me toques agora, Vá aos meus irmãos, dizer as novas, a grande vitória, da ressurreição, Subo ao meu Pai, vosso Pai, subo ao meu Deus, vosso Deus, e para sempre convosco estarei, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, Aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, aleluia, Tu és o pão que alimenta, Alma que alimenta, És o remédio que sara, Seja qual for a ferida, Tu és a fonte que cheira, Muita alegria em meu ser, Quando me sinto abatida, Recomo ao teu poder, Tu és a fonte de vida, Que alimenta a morte, Como tu me transformaste, Mudaste a minha sorte, Agora sei quem tu és, Que outros saibam também, Porque eu te aceitei, Jesus, Como o Filho de Deus, Tem tanta gente sofrendo, Porque não te conheceu, Porque não te conheceu, Não sente prazer na vida, Assim também, Assim também era eu, Tu és a fonte que encheira, Muita alegria em meu ser, Quando me sinto abatida, Quando me sinto abatida, Recomo ao teu poder, Tu és a fonte de vida, Que alimenta a morte, Como tu me transformaste, Mudaste a minha sorte, Agora sei quem tu és, Que outros saibam também, Porque eu te aceitei, Porque eu te aceitei, Como o Filho de Deus, Porque eu te aceitei, Jesus, Como o Filho de Deus, Quem viver, Verá, Jesus do céu voltar, 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 Ele vem buscar seu povo, No arrebatamento, Todos subirão, Nas bodas do Cordeiro, Receberão os seus galardões, Todos sentados na mesa, Foi Isaac, Já foi Abraão, O Hino de Vitória, O Hino de Vitória, Todos juntos cantarão, Quem viver, Quem viver, Verá, Jesus do céu voltar, 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 A besta e o falso profeta, o anticristo aparecerá Escravizando e matando, enquanto faz só que o mundo regerá Este inimigo maldito, somente Jesus destruirá Quem viverá, Jesus do céu voltar 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 A porta de escape que Deus preparou, ela se fechará Ela é o santo evangelho de Jesus Cristo, quem veio salvar Quem me soube da primeira, da segunda difícil será Prepara-te ó meu amigo, porque todo olho o verá Quem viverá, Jesus do céu voltar 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 A igreja de Jesus vai despedir Vai despedir, mas no dia eu não sei Jesus falou, vou subir para o meu pai Vou subir para o meu pai Mais breve voltarei Mais breve voltarei outra vez Pode ser hoje a noite da despedida Pode ser hoje a última pregação Pode ser hoje o último apelo E a oportunidade pra você pedir perdão Se já és crente, mas não está preparado E magoado está com teu irmão Peça perdão e também seja perdoado Porque lá do outro lado não entra desunião Pode ser hoje a noite da despedida Pode ser hoje a última pregação Pode ser hoje o último apelo E a oportunidade pra você pedir perdão Se hoje for a noite da despedida Se hoje for a noite da despedida Olha o teu amado e abraça o teu irmão Porque aqui nunca mais encontraremos Para sempre estaremos com Jesus lá em Sião Pode ser hoje a noite da despedida Pode ser hoje a última pregação Pode ser hoje o último apelo Pode ser hoje a última pregação Pode ser hoje o último apelo Óória a maravilha E a oportunidade pra você pedir perdão As vezes eu fico calada Mas estou ligada com o meu Salvador Sabendo que estou em luta Mas nesta peleja sou vencedor Prossigo no poço da vida De cabeça erguida, pois com ele eu vou Glorificando a Jesus Que naquela cruz por mim triunfou Sou filha do rei Não tem coisa melhor Por mais forte que seja a luta E nesta peleja sou vencedor Sou filha do rei Não tem coisa melhor Por mais forte que seja a luta E nesta peleja sou vencedor Prossigo no poço da vida De cabeça erguida, pois com ele eu vou Glorificando a Jesus Que naquela cruz por mim triunfou Tomando sobre si meu farro Que de tão pesado Não podia andar Hoje estou purificado No sangue lavado Estou chegando ao lar Glorificando a Jesus Sou filha do rei Sou filha do rei Não tem coisa melhor Por mais forte que seja a luta E nesta peleja sou vencedor Sou filha do rei Não tem coisa melhor Por mais forte que seja a luta E nesta peleja sou vencedor Por mais forte que seja a luta E nesta peleja sou vencedor Quando eu andava no mundo perdido e jogado Sem Deus e sem paz e do sono odiado Sem esperança de ser feliz Um belo dia alguém me falou De um homem tão bom e que muito me amou Morrendo na cruz por mim pecador Ele entrou lançamente em meu coração Sua paz me invadiu e a minha alma feliz Já pode cantar uma nova canção Buscava eu no mundo uma felicidade Nos prazeres mundanos de algumas cidades Só pra sentir o tempo passar Foi quando me encontrei com Cristo Jesus Já não vivo nas trevas Sou filho da luz Sou filho da luz De cabeça erguida Já posso cantar Ele entrou lançamente em meu coração Ele entrou lançamente em meu coração Sua paz me invadiu e a minha alma feliz Já pode cantar uma nova canção Amigo 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 Ele entrou lançamente em meu coração Ele entrou lançamente em meu coração Sua paz me invadiu e a minha alma feliz Já pode cantar uma nova canção Já pode cantar uma nova canção Como нарado Que Jesus, me sofre a luz Jesus me quis Jesus me quis Jesus me quis Amém. A escuridão noturna já passou E a estrela calva posso ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão É nuvem passageira Eu sei que é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova A minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perdeu Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor as recolheram E cuidadosamente as levou E ao chegar a presença do meu Deus Choveu, choveu a noite inteira Choveu, choveu a noite inteira Mas quando a vitória vem A minha fé renova Eu sei que é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova Grande tempestade Esquece levantar Mas Jesus está em meu barco Me ajudando a navegar Olho Vejo as ondas furiosas estão Mas Jesus está na frente Segurando a minha mão Vem, vem Jesus Vem me socorrer Pois em Ti não posso viver Ouve a minha oração Vem, vem depressa Me ajudar Pois o mar agitado está Me azude a navegar Oro O Senhor Ouve o filme a oração Sinto logo sua presença A me dar consolação Vejo Seu olhar Sempre a me contemplar Me alegro Me alegro Me alegro Então assim E começo A cantar Vem, vem Jesus Vem me socorrer Pois em Ti não posso viver Ouve a minha oração Vem, vem depressa Me ajudar Pois o mar agita a pescar Me ajude a navegar Vem, vem depressa Me ajudar Pois o mar agita a pescar Me ajude a navegar Vem, vem depressa Vem, vem depressa Vem, vem depressa Vem, vem depressa Quantas glórias presentations Vem, vem depressa Ciongla Poço Caminando Com a bandeja na mão Entregando muitas bênçãos Para o círculo de oração Se você tem um problema Ele também tem solução Vem trazer sua vitória Alegra seu coração Receba aí o cumprimento do varão 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 Sapato de fogo, cajado na mão Eis aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão Eis aí o varão Quanta glória neste lugar O sapato é de fogo O cajado está na mão As glórias estão caindo Nesta grande reunião Se você veio receber Estenda logo as suas mãos Receba aí, receba aí O cumprimento do varão 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 Sapato de fogo, cajado na mão Eis aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão Eis aí o varão Quanta glória nesse lugar